Fala pessoal, tudo certo? Nasso André aqui com vocês para mais um vídeo para o nosso canal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui de Cold, venho aqui com a Jana Tanque fazendo aqui o coraçãozinho para cada um de nós, estamos aqui na base, deixa eu mostrar para vocês que eu não estou fazendo isso, mas deixa eu mostrar, nível 116 a gente está com o código de sangue regicida com A mais em força e A em destreza, B em mente, C em determinação, dá para a gente fazer muita coisa com essa build aqui, deixa eu até fazer uma coisa aqui, vou mudar isso aqui e vou colocar a barragem de eletricidade, para a gente testar, vamos lá, vou falar aqui com a Io, falta a gente restaurar o terceiro vestígio de Io, Ios, terceiro e quarto eu tenho também? Não, só o quarto de Ios, então bora lá, consertar isso aqui Eu vou falar aqui, vamos lá, consertar isso aqui, vamos lá, consertar isso aqui, nós vamos lá, consertar isso aqui, Já foi só um pouquinho da temista aqui, lá, aí o da sucessora da garganta, né, bora sair Eu não entendo, por que ela estava se desculpando? A desculpa dentro de nós, o que ela estava se referindo? O que poderia ser que eu tenha conseguido esquecer? Ok, deixa eu dar uma olhadinha aqui, em algum outro vestígio, ver se a gente tem, cara, tem muito vestígio aqui, né? Batedora, sobrevivente, Fion, tem um 2 de Fion, 4 de Fion, tá, vamos vir logo aqui, na Murasami, já posso colocar Minha arma no máximo, meus equipamentos, azul e render já na fortificação 10, acho que vai estourar um troféu aí pra gente Aí, troféu conquistado, armamento supremo, maravilha, mais um troféuzinho E botando aqui no mais 9, o nosso assalto GXH Fica faltando só um Tugstenho pra gente colocar no mais 10 também Vamos vir aqui E ver o que a gente pode colocar De dádivas, mais um presente Tem várias coisinhas, queria saber de magia, essa aqui é o que? Vantagem de fogo Adiciona fogo, beleza Mais força e mais determinação, olha isso Legal Usa sangue negro para temporariamente acelerar ações Sangue negro para criar uma lâmina flamejante e banila em um arco que arrebata os inimigos Isso aqui é só de fogo, né? Legal isso aqui, hein, cara Ataques físicos Dádiva de fogo especialista E o que a gente pegou que é de Acho que é o guerreiro É de força, né? Estimulante de vida Aumenta o PV O máximo de PV Regeneração melhorada Ao receber um dano fatal Ele restaura o PV aí Aumenta muito O equilíbrio Aumenta muito a resistência contra o enfraquecimento Deixa eu ver aqui Essa estaca de luz aqui é massa, hein? Estaca de sangue Dispara um projeto de sangue negro Legal Aqui é só de alabarda Não é muito bom para nós, não Olha a da Evo aqui É mais para A da Evo lá é mais para Baioneta, né? Punição coletiva Jogue sua arma E faça ela girar Olha Espada de duas mãos Legal, hein? Vou adquirir isso aqui E vou desbloquear Tem um 25 Despertar MJ-212 Legal, legal Permite que você Equipe armas mais pesadas Flash da aurora Manto Congela tudo Por perto Como a nevasca está Isso aqui é de Ius Mais vitalidade Mente Quero ver Eu acho que eu tenho que Liberar Mais coisa de Magia, né? Que são as iniciais Ah, só tem isso aqui Por enquanto Então, beleza Deixa eu Equipar aqui Essa de rodelar Vai ser bem interessante Vamos Utilizar ela Ok Vamos Teletransportar Entrada Eu não quero ir Para essa entrada Entrada É bem aqui Para a gente ver O que é que tem Naquela porta Eu vou acelerar o vídeo Até chegar lá Então, vem comigo Vamos para aquela Porta lá Roxa, né? Que a gente não abriu E passou direto E passou direto E passou direto E passou direto Enquilçou Era um Beleza, cheguei aqui Tinha passado e foi direto, mas voltei Aí O que eu preciso fazer? Aposto que está fortemente estelado para entrar necessário Cavaleiro do Fogo Infernal Imperatriz Congelada Senhor do Trovão Então eu tenho que matar esses camaradas aí? Então tá bom Se for assim, né? Então acelera o vídeo até a gente chegar lá no Mais à frente, lá no visco No último visco que a gente sentou lá A gente descobriu, aliás Bora lá Beleza galera, cheguei aqui Bora só marcar E foi isso Só marcar Foi o nome O nome do lugar Que é Subúrbios do Governo Provisório Pra cá tem mapa Pra cá Luz química E é só Só tem pra cá mesmo Então Vamos indo Vamos embora Pegando a galera Agora só uma paulada Cara Zui render mais 10 Olha só Segura aí na lata Tem pra cá e tem pra cá? Olha isso Vacilou Já é Jogo retrô Aqui embaixo tem coisa pra lá Então vamos logo pra cá Não adianta Buffa a arma não Que já era Aí Aqui embaixo nada Tem coisa ali pra cima né Ai Ai Vamos testar aqui Olha isso Ai caramba Eu não tenho nada de magia pra longe Agora ficou complicado Vamos ver Acho que tem que cair aqui né Não Pior que não Pra cá não tá não Mas eu não tô vendo Nenhuma escada Então tem que dar meu pé Que não dá pra cair É só pular agora Caiu Volto Vem alguém Alguém vem daqui Não Ai ele veio Pegar logo esse cara Vou pra ali ó Aí peguei por trás Ou meio de ladinho Mas Tudo bem né Resolveu Abriu Abriu a guarda Você Tome Ai Tô voltando eu acho Né Aqui Mais um titânio Já dá pra botar Ai né Tugstênio Que eu tô precisando Aí você Né Que tava Só me arrebentando Daqui de cima Eu estando lá embaixo Muito bem Segundo o visco Já ficamos com 33 Agora dá uma olhada em Tudo aqui Que nada Tem que ter um jeito Subir ali né Tá Eu acho que aqui Já foi Já foi Tudo Bora continuar Então Na volta Aqui Aí 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 Cristal perdido Mais um titânio Tônico Despertar MJ310 Tem algo aqui que eu não fui? Só faltava isso aqui no mapa Então continuemos, continuemos Não é pra cá Subindo, subindo Tem que olhar tudo e ver se não tem caída, né? Tá muito bem Minha rodadinha Eita, cara O Louie me salvou e morreu Eu não tenho essa magia, Louie Vai ter que ser na cara e na coragem aqui Puxar aqui Pode vir Olha, cara Maldito Tem um ali Ah, tem um ali escondidinho atrás Ah, vocês Ah, não Estou envenenado Ah, não Caramba Veio o outro lado Não sei de onde Matou Bora lá Vamos chegar aqui Ok, galera Cheguei de volta aqui Onde eu morri Vamos, com cuidado Tem um inimigo bem aqui Olha o cara Ainda me pegou Tome Beleza, beleza Vamos vindo logo aqui Pela esquerda Peguei Peguei ele pelas costas Só que não deu O Louie já veio arregaçando Um tugstênio da rainha Agora sim dá pra fazer Um upgrade na nossa armadura Ok Pra cá tem cachorros Um Dois Tem mais um aqui Três Acabou Aqui não levanta não Vamos ver se tem mais alguma coisa pra cá Sempre estou quebrando tudo pra saber, né Ver se está tendo mesmo Algo escondido No último episódio Se a gente tivesse quebrado alguma coisa Eu não tinha achado uma chave Das profundezas lá Antigo disco De vinil Beleza E aqui está nossas brumas Deixa eu colocar logo Algumas atividades Atividades não Algumas ativas Habilidades ativas Tome Ui Ui Sai 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 Ai beleza Louie Me resgatou Calma aí Louie Tome Tome Louie está morrendo Morreu não, né Ah, ele se curou ali Deixa eu ver se dá pra pegar esse cara aqui Por cima aqui Aí Show de bola Fragmento Cartucho de sangue Titânio da rainha Tem um bicho ali, mas Acho que não dá pra cair aqui, não Não tem lugar pra cair Aqui tem um vestígio Subidinha, subidinha Pra pegar o vestígio Vamos ver que vestígio é esse aqui Ó, vestígio de Ios D Legal Opa Ai, ai, ai Desgreta desse bicho aqui Sempre me pegou essa rodada Ah não Louie sofreu derrota Cara Louie Poxa, de novo E agora, hein O que é isso aqui Fator de extensão Agora vamos ficar com Se for o que eu estou pensando Eu vou ficar com 9 É Remédio permanentemente Aumenta o número de vezes Vamos ficar com 9 agora Acho que são 10 Tá faltando só mais um E aí libera Parece que mais um troféu Também De regeneração Aqui tem umas por aqui, hein Espinada Eita Ah, tem bicho de baioneta ali Ah, ele vem Ótimo Então toma na cara Correr, correr Eita A gorduchinha está aqui Atrás de mim Ai Pegar Dextab Legal Depois eu vou ver se eu troco um pouco A minha armadura aqui A minha roupa Meu véu de sangue Como é chamado aqui Pra A gente ir trocando um pouquinho Porque tem que vestir todos os véus de sangue Pra ganhar um troféu também Creio que eu não vou platinar esse jogo Porque Esse negócio de 500 400 moedas de honra, né É demais, cara Essas coisas assim É que nada Pra mim É nada a ver Tem ali, ó Vamos por aqui logo Mas eu já vi lá atrás Depois a gente vai lá Acho que o caminho pra seguir aqui Tem um visco Um visco aqui Tem esse Não levanta Do que é que tem aqui Marfim da Graça 9 Acho que eu vou vestir esse Marfim da Graça 9 No próximo episódio Tem um atalho Tem um visco Ah Primeiro visco tá ali, ó Já vou voltar lá e pegar o Louie De novo Aí O subnível 121 já Fiquei com 1938 de dano Dano físico Ótimo Ótimo demais Dá conta O mobzinho Corpulento tá aqui Logo arrebenta ele Ó Com a magia Eu acho que ele ficou com status aí De eletricidade, cara Então estou enganado Muito bem Mais um titânio Eu acho que eu tenho que ir Opa Tomei uma lata Acho que por aqui eu estou voltando, né Acho que é por aqui mesmo que a gente tem que ir Cadê? Aqui Essa entrada Vamos lá Vamos lá Tome Tome Opa Como assim, cara? Eu defendi Esse golpe é bom porque ele é rápido e é parado, né Ele não tira o foco do nosso inimigo O que é que tem aqui Proteína em pó Certo, a gente pode cair aqui, mas se a gente for pra cá não tem como voltar aqui, ó Eu acho que é melhor ir aqui por cima, bora lá Opa Opa O cara Igual um sapinho pulando aí Porque aqui Porque aqui Porque tem que ser aqui Tá Tem que ter certeza Eita Tem bicho atrás dessas caixas, hein Só acho Tem, tem um bem aqui, ó Se a gente pega ele devagarzinho Ah, se mexeu Tem outro aqui Ah, não Valeu, Luiz Ai Ah, não, cara Ainda bem que eu não caí Aí, miséria Ele dá um terceiro ataque Eu sempre caio nesse terceiro ataque dele, velho Quebra todas as caixas aqui pra ver Se tem algo escondido Quem sabe é um vestígio Tome Aqui nessas caixas Vamos ver o que tem Acho que tem nada, não Opa Cara, vou ver se eu chamo ele pra cá Porque se ele bateu, caiu ali embaixo Ah, mas o... Ai Aí O Luiz bateu nele Agora a gente só arremata, né Aqui não tem Caimento Acho que tem Tem um item do outro lado ali Bora pegar Aqui Cristal perdido M Ok É um visco? Ele não Bora lá, bora lá Aqui Aqui Não tem nada em cima Opa Aí Já morreu, já morreu Aqui temos Sangue puro Titânio Vamos ver o que tem aqui Pode ter alguma coisa E tem E tem Cartucho de plasma Aqui tem alguma Um atalho Aqui não dá pra cá Eu acho que aqui não tem lugar de cair não, né Como nos outros Você pode chutar É um DC mesmo, né Pera lá E pra cá tem um Q Antes da gente descer Bora dar uma olhada Ah, tá Acho que aqui Ali é o caminho certo Pra prosseguir Vamos logo cair aqui Passar os buffs Botar isso aqui pra longe, ó Pá Ah, impossível Ah, cara Que sacanagem Outro bicho Me bateu Aí Na hora que ia massacrar isso aqui O outro atirou em mim Aumento de defesa Olha só Acho que eu não tinha pego Esse item não Olha ali Tipo os cachorrinhos Tem um aqui também Ah, miserável Ah, cara Cadê o outro? Pra cima do Louie Já tem um aqui, ó Toma Fica no chão Fica no chão Aí Mais um visco Já tamo com 66% Beleza Pra cá Pra cá Temos o que Bem aqui Opa Foi isso Tome você Vamos ver Vamos por esse cantinho aqui Pra ver o que é que tem Tem nada Acho que tem por esse lado aqui também Dá uma olhada aqui Ah Com certeza Tem alguma coisa Cristal perdido P Tem por aquele caminho Mas vamos Vamos por aqui, né Ó Só na mutuca aqui Aqui temos Cristal perdido P também Cara Tem que ter Um raiozinho Alguma coisinha Pra lançar Nesses bichos aqui Tome Deixa eu voltar aqui Olha esse Ah O Louie já acabou Com todos Ah Aqui foi onde eu disse Que se a gente Pulasse, né Não tinha como voltar E concluímos Eu acho esse Opa Não pulemos nada Tem mais isso aqui Aí Agora eu acho Que concluímos Esse Pedacinho Do mapa Aqui Vamos voltar Subir ali De volta Pela escada Bora lá Voltar pelo Caminho, né Bora, Louie Vamos lá Tem pra ali, ó Pegar esse camarada Show Onde que eu gostei Dessa habilidade aqui É porque Muito boa mesmo É que eu visco 83% Galera Galera Eu vou ficar por aqui No próximo episódio A gente continua Feito aqui 83% Dos subúrbios Do Governo Provisório No próximo episódio A gente continua Ok Dá pra fazer Dá pra fazer mais Mais alguma coisa Aqui No Level Up 123% Então continua Com a gente Espero que você Tenha gostado Se gostou Deixa o like Compartilha Nas redes sociais Se tiver Deixa o comentário Não se esquece De se inscrever No canal E acionar o sininho Pra receber as notificações Dos nossos novos vídeos Beleza Jonathan Que se despedindo Aqui de vocês Até o próximo episódio Valeu Tchau Tchau